A TV Surdo e a Assembleia da República discutem estratégias de inclusão nas campanhas sobre HIV no país. Jovem com deficiência e órfão de pais queixa-se de violência doméstica na cidade da Beira. Ainda neste programa, impressione-se com a história de dois jovens irmãos que transformam garrafas descartadas em artigos valiosos. Acontecem diariamente perto de 300 novas infecções pelo vírus do HIV, afetando também pessoas com deficiência. Com vista a encontrar soluções para esta problemática nacional, a TV Surdo e a Assembleia da República decidiram juntar esforços. Vão trabalhar em conjunto para que sejam aprovadas políticas de combate ao HIV que sejam inclusivas. Estudo realizado na cidade e província de Maputo conclui que pessoas com deficiência são vulneráveis à pandemia do HIV. Por este motivo, a TV Surdo e o Departamento de HIV da Assembleia da República buscam formas de garantir que esta camada social tenha maior acesso aos serviços de HIV no país. Em relação à questão de atendimento, em relação às pessoas com deficiência, em caso em concreto, pessoas com problema de não ter ouvido, com saudades, essa questão só podemos falar com a ministra, no sentido de que se melhora o atendimento em relação a este grupo. A preocupação por este assunto surge depois da apresentação ao Departamento de HIV da Assembleia da República do relatório situacional desta doença em Maputo. De acordo com este documento, o quadro do HIV em pessoas com deficiência é crítico. Esta apresentação para nós foi muito importante, porque nós como Assembleia que trabalhamos na área da HIV-Sida, como governador parlamentar, ficamos sensibilizados pelo trabalho que já foi feito por TV Surdo, e trouxerá-nos aqui questões que merecem muita reflexão por nossa parte. Uma das questões que colocaram foi a necessidade de procurar saber as estatísticas sobre pessoas vendo com HIV-Sida, se é possível termos estatísticas das pessoas com deficiência, bem clara a situação das pessoas. A solução para contrariar este cenário passa por garantir campanhas inclusivas sobre o HIV. Nas campanhas de sensibilização, incluí outras formas de comunicação que permitem, não só para as pessoas que sabem ler e escrever o alfabeto que nós temos usado, mas o brain e outras formas de comunicação para que as mensagens sejam cada vez mais abrangentes. De acordo com o Ministério da Saúde, Moçambique registra 365 novos casos de infecção por dia. As pessoas com deficiência constituem um grupo vulnerável à pandemia do HIV, sendo por isso urgente criar normas que obriguem campanhas inclusivas sobre este assunto. Da cidade da Beira, chegamos à notícia de um jovem com deficiência que acusa a sua madrasta de praticar atos de violência doméstica. Ele disse vítima de torturas e ameaça de morte. Mais de 25 mil casos de violência doméstica foram registrados em Moçambique no ano passado. Domingos Filipe é parte destes números. Com 25 anos de idade, órfão de pais e com deficiência fisicomotora, Domingos é violentado pela própria madrasta. As torturas não se ficam pelo corpo. Domingos é também ameaçado de morte, tal como ele próprio conta. Domingos revela que já pediu ajuda, mas o seu pedido redundou num fracasso. E foi em busca de apoio que Domingos procurou amparo na ADEMO, Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique. Nos falaram muitas coisas sobre o que está acontecendo, problemas da casa dele. Mas há coisas que às vezes diretamente não podemos intervir, mas podemos dar apoio físico e social, que ele e a mãe poderem ser apaziguados daquelas situações. Porque a mãe não volta a fazer o que é aqui. Porque muitas vezes tem tido violência doméstica, né? Então isso não é admissível. Caso se confirme a violência, o praticante pode ser condenado à prisão, devendo a pena depender do tipo de crime, tal como explica o advogado Joaquim Villangulos. Neste caso em particular, há um caráter social que pesa muito para podermos definir o tipo legal de crime, bem como a pena que será aplicada. A violência doméstica tem várias modalidades. Existe a violência física, a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial. Portanto, dependendo da modalidade da violência doméstica, os crimes ou as penas aplicáveis vão, portanto, variar. Villangulos acrescenta que a pena pode ser agravada pelo facto de a violência ter sido praticada contra uma pessoa com deficiência. A violência doméstica cometida contra uma pessoa, digamos, possa até assim dizer normal, ou que não tem nenhuma proteção especial por parte da lei, tem um certo tratamento diferente do tratamento que é dado ao crime de violência doméstica praticado contra uma pessoa que merece cuidados especiais, ou que necessite de cuidados especiais. Estamos a falar do idoso, estamos a falar do menor, estamos a falar da pessoa portadora de deficiência. Em caso de violência doméstica, as vítimas devem recorrer ao Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança, vítimas de violência doméstica ou à esquadra mais próxima. Em caso de violência, a vítima deve dirigir-se à esquadra mais próxima. Vamos a uma breve pausa. Voltamos já. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No primeiro bloco, você viu a vontade manifestada pela Assembleia da República em trabalhar com a TV Surdo para diminuir os índices de prevalência do HIV entre os moçambicanos. Noticiamos também um caso de violência doméstica praticada por uma madrasta na cidade da Beira. Neste bloco, acompanhe a história de dois jovens irmãos que transformam garrafas descartadas em objetos de valor. O que para uns é lixo, para mim é útil. Pensamos em fazer estes copos inspirados no nosso pai. Nós usávamos copos plásticos e sempre que tomássemos alguma coisa, despejava-se por causa do vento. Então, o nosso pai lembrou-se de uns copos que eram usados na época dela, feitos de garrafas de vidro. Ficamos curiosos em fazer tais copos. Tentamos, sem sucesso, seguir a orientação do nosso pai, o que nos inquietou bastante. Inconformados, procuramos outras formas para cortar as garrafas. A primeira tentativa resultou incrédulos. Tentamos de novo. Deu certo. Então concluímos que aquela era a melhor forma de cortar garrafas. Trabalhei seis anos na África do Sul. Às vezes usávamos este tipo de cola. Então pensei em usá-las aqui. Porque apenas cortávamos as garrafas, mas depois não aproveitávamos todos os pedaços. Quando ele trouxe a cola, cortávamos as garrafas, lixávamos-las. Aplicamos a cola e deu certo. Conhecidiu com o dia da maniça, comemorado a 18 de maio. Tomamos um chapa de maragra para a vila, com os seis copos. Chegados à vila, as pessoas que nos viram disser com os copos gostaram deles e questionaram como uma garrafa foi transformada num copo. Foi então que decidimos fazer um teste, produzindo estes copos e vendendo-os na cidade de Maputo. Depois de feitos alguns copos, fomos até a Praça dos Combatentes, o vulgo Chiquelene. Chegados lá, houve quem apoiasse e incentivasse a ideia. Mas também houve quem a desencorajasse. Não é fácil recolher garrafas. Eu tenho ido a Maputo porque o tipo de garrafas que preciso não tem sido fácil encontrá-los na maragra. Não é fácil tomar o primeiro comboio, ir a Catembe, Costa do Sol e mesmo na Baixa da Cidade de Maputo. Há quem bebe e arremessa as garrafas. Eu recolho-os. É o que nos dá sustento. Há quem se rir de nós ao ver-nos recolher garrafas no lixo. O que algumas desvalorizam, mas depois de tratadas e transformadas, é quando vem alguma importância. Eu vejo muita importância na garrafa. O que alguns descartam, para mim, pode ter valor. Algumas pessoas, mesmo vendo o que lhes pode ser útil, têm vergonha de recolher por estar no lixo. Porque quando nos veem no lixo, conotam-nos como catadores de lixo. Mas pouco me importo, porque tenho algum benefício. Para mim, seja uma cova no lixo, não me envergonho. Posso até considerar-me amigo das garrafas. Porque sempre que as vejo, crio uma ideia. Eu vejo uma coisa. Isso é diferente da terra. Isso é diferente de nós. Isso é diferente. Não é diferente. Se tiver clientes que nunca deixaram fazer uma coisa melhor, mas ainda não deixaram por isso. Não acontece. Então depende do mundo do que vocês sejam melhor. Não é diferente. Se você tiver uma escola. Para transformarmos esta garafa num copo, primeiro devemos cortá-la, dependendo da medida que pretendo dar ao copo. Baseámonos na nossa vontade e na dos nossos clientes. Cortá-los por aqui ou usá-los por aqui, depois de cortadas, a garafa fica quente e temos de deixá-la arrefecer, de seguida lixá-la, pode segurar aqui mais velho? Lixamos para que não corte a pessoa que usa. A seguir, lavamos a garafa com água e sabão. Em alguns casos, usamos a arreia para retirar a cola. Retiramos a cola e a arreia porque será usado por uma pessoa. Assim já está bem. Este é um copo considerado tradicional. Depois, limpamos o copo e, com a cola, juntamos os outros pedaços. E, assim, o copo já está pronto. Dentro de cinco minutos, pode ser usado. E, assim, o copo já está pronto. 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 Na cidade de Maputo, não temos lugar fixo. Andamos pelas avenidas, vendemos na rua. Há pessoas que chegam cedo à cidade. Venham-nos a vender. Gostam e compram. Se tivéssemos um lugar fixo, seria bom para facilitar a nossa localização. Porque fazemos também vasos. Para tal, temos de encontrar garrafas de vidro de cinco litros. É com arte que fizemos o segundo bloco da TV Surdo. Vamos a mais uma pausa e voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, mais uma vez. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. No segundo bloco, trouxemos a história de dois irmãos que reutilizam garrafas descartadas fazendo valiosos objetos. Acompanhe a seguir a história de um assistente social que luta por uma convivência saudável entre pessoas com deficiência e a sociedade, sendo o seu foco a sensibilização das famílias na matola. Saudações. O Mais Vida hoje responde a partir da matola para contar mais uma história de vida e, desta vez, de alguém que transforma a forma de ser e de estar de outras pessoas. Falamos de Joana Maria. Ela é assistente social na Ação Social na Matola e o seu trabalho é sensibilizar famílias de pessoas com deficiência para uma melhor convivência social. De casa em casa, família em família, Maria consegue devolver sorrisos a muitas pessoas, mas, mais do que eu, é melhor que seja ela mesma a contar sua própria história. As pessoas com deficiência têm tido barreiras. Então, fazemos esse trabalho para que possamos encaminhar essas crianças para que se formem profissionalmente, por exemplo, em carpintaria, costura, possam estudar para que consigam trabalhar e que vejam os seus direitos promovidos. Muita gente olha para essas crianças e diz que elas não sabem nada e exola-nas em suas casas e, realmente, elas acabam não sabendo nada porque são discriminadas. Através do nosso trabalho, sensibilizamos a sociedade e os pais ficam admirados com as informações que partilhamos, mudam de mentalidade e levam as crianças para que se formem e tenham a mente aberta. Música 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 Identificamos as crianças surdas e outras com outras deficiências como a mental. Procuramos, em seguida, chegar à casa dessas crianças. Esta foi uma ideia que tive, por ter verificado que as crianças com deficiência são muito discriminadas nas famílias e na sociedade. As crianças surdas e hipocúsicas ensinamos a língua de sinais para facilitar a comunicação. De igual modo, ensinamos a língua de sinais aos pais tudo para garantir uma boa comunicação. Música Muito obrigada, Joana, por tudo que partilhou connosco. Agora, vamos conversar com os pais das crianças com deficiência. Música Como avalia o trabalho feito por Joana? Gostamos porque vai ajudar os nossos filhos a desenvolver sobre a não ouvir e não falar. Pedimos a outras mães para aparecer, mas é muito difícil. Outras mães não conseguem chegar até cá, de São Basílio. Há crianças que estão nas casas que os encarregados não aceitam levar as crianças para aqui. É uma grande dificuldade, mas nós tentamos também falar com os encarregados de modo que tenham a vontade e aparecerem até aqui para ver se podem ter esse aproveitamento. Nós temos aqui um grupo de professores que estão aqui na nossa zona a darem as aulas. Vimos a necessidade de expandir essa aula para esse grupo, para que não sejam discriminados. Assim ainda estamos a fazer um trabalho de base para envolver mais outras crianças com deficiência auditiva. Vamos ver o que vai dar isso. Apesar de não termos recurso, mas gostarmos de fazer um trabalho muito importante na comunidade. Temos exemplo, pelo menos de um menino aqui, que o pai até diz que nem pelo menos para escrever a letra A, número 1, não sabia. Mas dentro de duas semanas, esse menino já sabe escrever pelo menos o nome dele. Nós ficamos por aqui. Um beijo bem grande para todos vocês. Até à próxima. Parabéns, Joana. Que as famílias e a sociedade acatem o seu apego. Na aula de Língua de Sinais de hoje, conheça os sinais dos Ministérios Moçambicanos. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano Ministério da Indústria e Comércio Ministério da Saúde Pode dizer sozinha? Ministério da Indústria e Comércio Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano Ministério da Saúde Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano Ministério da Indústria e Comércio Ministério da Saúde Não se esqueça de exercitar aí em casa. Caríssimo telespectador, é sempre um prazer trabalhar para si. Em nome de toda a equipa que tornou possível esta edição, eu despeço-me com o encontro marcado para daqui a sete dias. As nossas publicações estão disponíveis nas nossas contas do Facebook e YouTube. Música Música Legenda Adriana Zanotto